Me diz uma coisa, foi daqui que pediram um pijama americano para nossos pets? Foi? Então, exatamente, você está no lugar exato. Sim, gente, esse é o modelo exclusivo que vocês votaram e foi o mais bem votado lá na nossa comunidade. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, olha que peça mais maravilhosa, você pode fazer ou um macacãozinho, né, ou pode fazer apenas a camisa, vai ter os dois formatos, tá bom? Maravilhoso, olha que coisa linda para os nossos bebês. Então, vai deixando sua curtida, seu comentário. Eu sou a professora Auremesquita e te convido para vir assistir essa videoaula comigo, vamos lá? Bom, pessoal, olha só, essa parte tá tudo intertelado, tá? Aqui é a parte da gola, cortada duas vezes, não tem se de algodão, tricolinha de algodão, duas vezes. A parte da frente também, eu cortei duas vezes de cada lado, tá certo? Olha, vai ter forrinho. A parte da gola, essa é a primeira golinha que vai vir aqui, olha, na parte do decote. Golinha cortada quatro vezes, já tá toda intertelada também, certo? Você vai colocar aqui, olha, duas para cada lado também. Eu coloquei forro de algodão e tecido principal de algodão também. A parte do short, olha só, abertura do rabinho, lateral, aqui o punho, né, que é a barra do short. Tá aqui, cortada duas vezes e dobrada a parte do short, a parte das costas, tá? Vou colocar esse elástico aqui fininho, ele não chega nem a ser um centímetro, tá? Vamos costurar na parte das aberturinhas. A parte da manguinha, já tem aqui, olha, cortada somente duas vezes e a parte da barra da manguinha, cortada duas vezes também. Aqui, olha, o viezinho, você vai cortar enviesado, tá? Para esticar, para colocar vivo. Aí, sim, você vai cortar de três centímetros, para dar mais espaço para você costurar, tá? Na parte do meio, eu vou colocar barbante de algodão, tá? Para fazer o vivo. Então, você vai colocar um barbante de algodão para poder fazer o vivo, para ficar perfeito, né? Ficar aquele charme da nossa peça. Olha que peça que vai ficar linda. E você pode usar tanto para a seminha, tanto para os machins, pode utilizar tanto só o short, enquanto só a parte da camisa, tá? Olha a parte das costas. Cortada duas vezes no tricolinho, dobrada no meio das costas e vamos aqui, olha, dobradinho, certo? Então, vamos costurar, né, pessoal? Porque já sabemos o tecido. Aqui, olha só. Vou pegar a parte do vivo. O algodão, né, o vivo de... Vou... Você pode colocar a parte do vivo, você pode colocar de cetim, você pode colocar de taquetel, tá? Para dar aquele charme a mais na nossa peça, mas corta e enviesado. Aqui, eu estou colocando barbante de algodão, olha. Puxei a pontinha para ele não sair. Então, eu cortei vários pedacinhos de viés para poder fazer essa parte do vivo, tá? Viesinho para o punho, da... O punho não, a barra, né, que eu coloquei. Barra da perninha, barra do bracinho, da manguinha, né? Vai colocar na gola. Então, você vai fazer vários viezinhos. Ou então, você pode cortar um viés do tamanho já exato, que a marcação, as medidas, está na nossa modelagem, tá? Aqui, olha. Vou pegar a parte da barra. Barra da manga e barra do shortinho também você pode fazer, tá? Vou costurar aqui, olha. Gente, faça ao vivo, costurando com o pezinho de costurar zíper, tá? Porque aí, a costura vai ficar rente à parte do fiozinho que você colocou aí dentro, do fio de algodão, tá? De fazer o barbante, de fazer tapete, certo? Aqui, olha. Vou tirar e vou cortar, né? Vou colocar tudo aqui. Então, vou fazer a marcação na frente, porque eu quero colocar também o vivo aqui na parte da frente, olha. Vai arredondando, então, vou colocar um pouquinho acima onde vai colocar a gola, olha. Ela vai ficar, o barbante vai ficar um pouquinho pra baixo, né? Da parte da golinha do decote. Barbante não, vivo, né? E você faz o seguinte, você molha primeiro esse barbante, pra depois molha ele, deixa ele de molho, meia horinha, pra depois você costurar, tá? Coloca ele de molho, coloca pra secar, pra depois você costurar, pra não ter perigo dele diminuir. E fica feia a nossa peça. E o tecido tricoline também, você faça isso. Olha, costurei na parte da frente, menos no decote, tá vendo? Porque o decote vai vir a gola. Pronto, tirou a sobrinha. Aqui, olha. Vou colocar a parte da barra da manguinha. A parte, barra ou punho, tanto faz, tá? Vou fazer uma costurinha, vou colocar direito do punho, como dizer punho? Pra não ter perigo de errar. Olha, direito do punho com o avesso da manguinha. Vou costurar a parte da barra. Vou costurar certinho. Pronto, costurei. Ótimo, vou vir aqui, né? Abrei, pra poder fazer o pés ponto fininho, certo? Bem fininho, olha. Você vai abrindo pra fazer o pés ponto fininho. Olha, joga a costura todo para o lado da camisa e vem fazendo o pés ponto pelo lado, assim, onde tá a manguinha, tá? Que é o avesso. Costurou? Agora, vamos aqui, olha. Te separar, né? Pra poder costurar aqui. Dobrei, certo? E vou dobrar a pontinha do biezinho, né? Do vivo para baixo. Olha só. E vou fazer uma costurinha finíssima. Pra dar acabamento mais delicado à nossa peça. Que essa é uma peça moderna, delicada e fashion, tá? Você pode fazer tanto o macacãozinho, que eu vou fazer, quanto fazer somente a parte da camisa, tá? Olha que linda que ficou. Isso, eu vou fazer o quê? Na parte da outra manga. Vou dobrar e vou costurar. Olha, organiza, dobra e vem costurando. Com delicadeza, pra sua costura ficar finíssima, tá? Você pode fazer essa parte, essa roupinha, gente, esse roupinha de dormir. Você pode fazer no setinho, você pode fazer no tecido de algodão, ou no setinho, tá? Estampadinho. Ou na seda, vai ficar maravilhoso. Olha, costurei, dobrei, costurei. Tá vendo que lindo que ficou? Vou reservar. Porque eu vou fazer isso em todas as partes, tá? Vai rodar o vídeo aí mais rapidinho, porque eu vou, aqui, olha, colocar a agulhinha por cima da outra e vou costurar. Aonde tem a parte do vivo. E vou costurar toda a volta. Organizando e costurando por cima da primeira costura que eu tinha feito. Certo? Então, você faça isso em todas as peças. Bom, pessoal, lembrando. E aí, você já faz nosso curso online? Se ainda não faz, olha só o código QR Code aparecendo aí na sua tela. Aperte aí, coloque seu celular pra ler o código QR Code pra ser redirecionado lá pra nossa plataforma do curso online. E vem garantir sua vaga de cinco anos comigo, tá bom? Daí sim, você vai abrir, né, a parte da gola. E vai fazer o pés ponto fininho, tá? Você escolhe um lado para fazer como se fosse o avesso da peça, né? O forro e vai fazer a costurinha, olha, com esse pontinho finíssimo, tá? Bem delicado. Costurou? Olha só, você vai virar, ela já forma, gente. Fica perfeita. Olha, já formou. Prontinho. Agora, eu vou travar a beiradinha aqui, a pontinha. Vou travar a parte do pescoço. Vou travar lá a parte do pescoço frente. E a outra beiradinha aqui vai entrar, essa pontinha aí, vai entrar dentro da golinha menor, certo? Você vai encaixar ela lá, olha, quer ver? Golinha pequena. Vou reservar aqui essa manga e vou pegar a golinha pequenininha. Pra poder a gente encaixar. Olha só. Passado o viezinho e tal, bonitinho. O vivo, né? Então, vou vir aqui, olha, encaixar certinho. Porque esse lado mais aboleado vai ficar para fora, certo? Aqui, olha, organiza, tá vendo? Essa aqui é a parte onde vai no decote. Então, essa outra vai encaixar aqui dentro. Então, vou vir fazendo a costurinha aqui, olha, organiza certinho. Coloca e faça uma costurinha reta. Somente para firmar, né? Olha, costurinha. E eu gosto de firmar bem firmado. Faço e coloco um retrocesso, né? Aí sim, vou pegar o outro lado do mesmo jeito, olha. Verifico direito e o outro lado. Vejo a marcação. Olha a corvinha. Certo? Essa corva para fora. Então, você vai vir aqui, olha, coloca direitinho. E vai costurar ali a parte da gola maior e da gola pequenininha, certo? Pronto. Costurei? Vamos aqui forrar. Olha. Coloca a parte do forro por baixo e costura por cima. A parte maior da gola virou um sanduíche. Que ela ficou aqui por dentro. Entre o forro e entre a parte principal da gola pequena. Você vai fazer a costurinha em curva. Pronto. Feita a costurinha em curva. Tira as pontinhas. Olha que legal que ficou. Prontinho, tá vendo? Arredondadinho a parte de dentro, certo? Você vai fazer isso do outro lado também. O mesmo formato. Organiza. Olha a pontinha para o decote, tá vendo? Pontinha com pontinha. E vai costurar arredondando essa parte aí. Com delicadeza, né? Costura. Devagarinho. Eu sempre vou costurando e vou baixando a agulha, tá? Porque aí não tem perigo de sair do lugar. Tira a sobrinha de linha, né? Olha só. Agora eu vou fazer pique. Porque é pra ficar mais bonitinho, né? Fazer aquele charme na nossa peça. Olha só. Que arredonda e fica maravilhoso o acabamento. Fez de um lá, fez do outro. Agora eu vou vir aqui, olha, fazendo a costura pra afirmar toda essa parte da frente. De um lado e do outro, tá? Olha, costura de um lado e vem costurando na parte do outro lado também. É uma gola maravilhosa que fica linda. Olha que coisa mais bonita. Vou tirar a sobra de tecido, refilando a peça. Prontinho. Ótimo. Agora, pessoal, você vai fazer o seguinte. Vai pegar a parte das costas pra poder costurar. Aqui, ó. Parte das costas. Vai pegar a frente pra costurar ombro com ombro. Coloca direita com direita. Cava com cava, ombro com ombro, pescoço com pescoço, né? Então, vou vir costurando, ó. Costurinha reta. Tinha a pontinha. Costurinha reta, né? Da parte do pescoço. Prontinho. Olha isso. Que legal que ficou, certo? Agora, eu vou vir aqui pré-espontando. Pesso ponta de um lado. E pesso ponta do outro. Pesso pontinho fininho, tá? Pra dar charme na nossa peça e ela ficar maravilhinda. Olha só. Aí, você vai encaixar certinho. Vai marcar o meio, né? Das costas pra poder encaixar, tá? Aí, marcou o meio. Ótimo. Agora, é só vim costurando. Olha, marca o meio certinho. Vou fazer um pique aqui pra não me perder, certo? E vou vir aqui, olha. Marcar também o meio das costas, né? Pra fazer um pique. Prontinho. Agora, vamos lá. Começar a fazer uma costurinha pra poder firmar. Organiza, mãozinha, mãozinha. Segura, segura. Pronto. De onde o viés vai ficar, que você tem que colocar, tem que colocar um centímetro e meio abaixo da gola, tá? Então, quando você for colocar o viés, você coloca um centímetro e meio abaixo da golinha da frente, ok? Então, vamos costurar toda a volta. Retrocesso, vou sair. Pronto, tá firme a parte da gola. Olha isso. Parte do forro. Prontinho. O que vamos fazer agora? Vamos pegar a parte do tricoline pra fazer o forro, tá? Que é a parte de dentro. E vamos costurar novamente ombro com ombro. Porque temos que costurar a parte do forro. Cava com cava, lateral com lateral, pescoço com pescoço. Bom, gente, costurinha é muito bom. E eu sou apaixonada em costurar. Eu espero que vocês também. Ah, mas vocês devem ser também, porque vocês estão aqui no canal assistindo direto, né? Me acompanhando. Gratidão a todos vocês que me acompanham, tá? Que curtem aqui o nosso trabalho, porque dá muito trabalho pra fazer. Mas é gratificante ver o tanto que vocês amam, que aprendem, que baixam seus arquivos no blog, que faz para os seus pets, pra esse que é maravilhinho dos... Eu adoro. Olha só, costurei, né? Vou vir aqui, olha. Vou cortar aqui. Essa aqui é a parte do punho do shortinho. Porque a parte da roupinha da camisa, né? Era só que ir lá por enquanto, pra reservar. Vou costurar o punho igual costurei a barrinha da parte da manguinha. Aqui é o punho da perninha, certo? Vou costurar aqui, olha. Do direito, do avesso para o direito. Aí, coloca direito. Olha, esse aqui, quando for assim, bem mais curvado, aí eu faço o pique, tá? Aí sim, vou virar e vou fazer o pés ponto pelo lado do short. Pés pontinho fininho. Vou organizando, fazendo o pés pontinho. Do outro lado, também. Organizando e fazendo o pés pontinho. Pronto. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, olha, o seguinte. Lateralzinha. Dobra a pontinha para dentro. E encaixou certinho, vem fazendo o pés ponto fininho aqui por cima. Pra poder travar essa costura. Ok? Você vai costurando devagarinho, né? Pra não sair, tá? Então, a costurinha vai ficar bem fininha e delicada. Retrocesso. Pronto. Travei a parte aqui do cordãozinho de algodão, né? Pra ele não sair. Vou fazer lá do outro lado, tá vendo? Dobra as pontinhas para dentro, vira e vem costurando. Gente, fica perfeito. Ai, deixa eu te falar uma coisinha. Na parte do elástico, você vai colocar aqui esse elástico fininho, tá? Ele é menos de... Não é nem meio centímetro, um centímetro. Ele é mais que meio centímetro e menos de um centímetro, tá? Eu não sei a medida exata, mas é mais ou menos isso. Olha só. Costurei, pronto. Agora, eu vou fechar as laterais. Olha a parte de dentro, que linda. Aí, eu vou fechar aqui a lateral da perninha, coloco o punho certinho e venho costurando. Vou fazer um retrocesso por cima do barbante pra ele não soltar. Ok? Vai ficar firme. Vou vir aqui novamente, olha. Fazer um retrocesso. Vou fazer um retrocesso por cima do barbante novamente e retrocesso no final. Adoro retrocesso. Daí, você vai fazer o seguinte. Vai overlockar, certo? Essas beiradinhas aqui que você costurou da lateral. O elástico aqui em volta, certo? Nessa parte que você estica mais, nessa aqui você estica menos. Aqui, mais. E nas laterais, menos, certo? E a parte de cima, vamos fazer o acabamento. Olha só, costurei, overlockei, passei elástico, certo? Agora, eu vou dobrar aqui, olha. A costurinha para a lateral e fazer um retrocesso. Ficar firme a pontinha. Vou lá novamente, olha. Olha, ganido. Dobra, joga para o lado. Joga para o ladinho e faz o retrocessinho. Tá bom? Faz o retrocesso. Pra poder ficar um acabamento perfeito. Certo? Então, pronto. Olha. Retrocesso. Vou sair. Prontinho. Firmou. Agora, vamos aqui, ó. Antes de você passar a costurinha de acabamento, você vai tirar a pontinha do elástico pra poder fazer o acabamento aqui na parte do cos. Isso é, gente. Eu deixei essa modelagem assim pra vocês, tá? Com o cos do acabamento, né? Do short. Eu vou costurar por dentro, olha, do elástico. Não é em cima do elástico, é por dentro, tá? E vou costurar a parte do cos. Olha, o elástico tá livre. E vou costurar a parte do cos. E vou costurar lá do outro lado. Gente, isso aí é se você for colocar botões. Mas, eu não aconselho colocar botão, porque é uma roupinha de dormir. Ou você faz só a camisa, ou você faz com o short, coloca velcro. Ou você pode fazer ela embutida, costurada junto, unida, tá? Pra poder ficar perfeito. Aí, você vai fazer aqui, ó. Tira a pontinha. Certo? Tira a linha, pra poder virar. Olha. Vou virar. Para o lado direito, organiza. Porque eu refilei a peça. Fica a costura perfeita, o acabamento, tá? Então, faça isso também, pro seu acabamento ficar maravilhoso. Aqui, olha, o elástico, tá vendo? Ele já vai embutir aqui por dentro. Que legal que fica, né? Agora, aqui, ó. Vou começar pela parte. Olha só. Tirou a linha, puxei. Vou vir aqui, ó. Organizando. Parte de dentro, tá vendo? Tira essa sobra de linha. E venho aqui, olha. Vou colocar lá embaixo do elástico. E vou vir costurando. Costurinha até lá em cima, no cos. Vou vir pés pontando, pés ponta fininho. Certo? Pés pontinho, pininho. Baixei a agulha. O lateral também. Olha isso. Parei. Agora, eu vou descer no elástico. Aí, eu vou esticando, organizando, dobrando e esticando, tá? Pra poder fazer o acabamento perfeito. Aí, sim, você vai costurando toda a falta da abertura da cauda, né? Do rabinho, do pétimo. Vai organizando com delicadeza. E aqui, olha. Você vai parar lá em cima. Parei lá em cima. Agora, eu viro para o lado da parte da barra, olha. Vou costurando essa barra e essa pontinha tá overlocada, viu? Por isso que eu tô costurando. Um lado overlocado e o que foi embutido não tava. Certo? Tirar a sobrinha de linha. Aí, fica uma costura perfeita. Se você se guiar por essa marcação que eu fiz, tá? Olha só a parte da barrinha. Tanto que ficou linda. Shortinho, olha. Que lindo, né? A abertura, olha, menos esticado, menos esticado, tá vendo? E mais esticada a parte da abertura do rabinho, certo? Ótimo. Parte da camisa, olha isso. Vou vir aqui pra fazer a marcação, a medida, tá vendo? A medida, você vai medir certinho. Por quê, olha? Porque você vai colocar botões depois. Ou você vai colocar velcro. Ou você vai costurar inteira pra ficar um macacãozinho. Ou você não quer o shortinho, faça apenas a camisa. Ok? Ótimo, porque tem pet que eles não gostam do shortinho. Sério. Então, faça só a camisa. Olha só, a parte de cima. E você pode mudar a cor de tecido, fazer pra cima e também mesmo esse formato, tá? Olha, eu vou fazer a marcação exata. Vou medir a parte das costas. Como essa numeração 4, ela tem que dar o quê? 32 centímetros as costas. Certo? Vou fazer a marcação aqui, ó. Vou marcar o meio e as laterais. Pra colocar botões. Já coloquei o botão do short. Que é assim. Vou colocar o botão pra você ver que pode separar depois, tá? Não que fique legal pra você colocar botão pra vestir no pet. Sem uma roupinha de dormir. Agora, se eu fosse roupinha pra sair, pra passear, tudo bem. Certo? Olha só. Vou colocar aqui. No meio. Vou colocar esse enfeitinho. Por quê? Pra dar um charme mais à minha peça. Mas, ele já tá bem enfeitado. Já tem muita estampa. Se ela fosse uma peça neutra, ficaria mais bonita com essa estampa. Depois que eu percebi isso. Mas, vou colocar assim mesmo. Já comecei a colocar, né? Tô colocando. Vamos lá. Isso aí, a aplicação, ela tem termocolante. Mas, eu gosto de costurar. Porque, gente, termocolante você coloca, aí você lava uma vez, o bicho solta. Não tem jeito, ele solta mesmo. Aí, você estraga a sua peça, né? Acaba com a sua reputação. A pessoa fala assim, não, soltou aqui, não sei o que, não sei o que. Coloquei, estrai, soltou. Então, passa a costura nesse estranho pra não soltar, pra não acabar com a sua reputação. Olha, vou colocar direita com direita. Forro, né? Com a parte principal. Coloca certinho o pescoço. Gente, você, se você não tem muita habilidade, você vai pegar o alfinete. Vai alfinetar isso aí tudinho, pra ele não sair do lugar. Alfineta o ombro, alfineta o meio, alfineta o outro ombro e alfineta a barra lá do outro lado, tá? Pra você costurar e não sair do lugar. Ah, não sair do lugar o tecido, né? Mas, a costura tem que sair. Então, vamos aqui, ó. Costura frente. Encaixa o ombro. Certinho. Vai costurando aqui a parte do pescoço, tá? Com delicadeza. Vai encaixar lá ombro com ombro do outro lado, tá vendo? Ombro com ombro. A costura tem que bater exata. Aí, você vai descer pela parte da pate. E vai descer até a parte da barra. Porque a barra é meio curvadinha. Você vai descer, retrocesso e vai sair pela lateral. Pronto, costurei. Agora, vai fazer o quê? Fazer pique em toda essa volta da curva do pescoço, tá? Não esqueça. Pronto, eu posso usar aquelas tesouras de picotar? Pode, se a sua prestar. Eu comprei uma originária de ruim. Quem não presta não? Meu Deus do céu! Como uma tesourinha... E foi cara! Mas não corta nada. Eu mandei amolar, também não prestou, não. Olha, lateral. Costurei, costurei. Talvez seja... Tipo assim, não dei sorte, né? Que a gente, às vezes, dá sorte numa tesoura boa e não dá sorte. Eu, dessa vez, dei sorte, não. Olha isso. Organizei. Vou fazer o quê? Um pêssego ponto na parte toda da frente. Organizando com a mãozinha. Pro tecido não ficar mais para um lado e menos para o outro. Ó, vou passar por baixo da parte da gola. Agora, abrindo. Você tá vendo essa minha mão que tem aliança, graças a Deus? Pois é, não tô encaiada? Pois é, essa mão que tem aliança aí, eu estou se firmando a parte de dentro do forro pra ele não voltar. Tá bom? Aí, você vai costurando, organizando. E vai costurar até lá na lateral. Olha, a barra. Organiza ao vivo, gente. Fica perfeita. Que coisa mais guti-guti de linda, gente. Ai, os petzinho vai amar, vai ficar lindo demais. O povo vai falar assim, ai, mas que a senhora não veste roupa. O seu não veste, o meu veste. Né? Ponto. Final. Pronto. Olha a parte da frente. Coisa linda. Certo? Aqui vai vir botões, certo? Depois. Isso aqui tá voltando a costura, por quê? Porque ainda não costuramos a lateral, tá? Pra firmar. Então, pronto. Costuramos. Vamos para a parte da lateral. Olha só. Lateral, certo? Eu vou costurar aqui, ó. Começando da parte do ombro. Do ombro para frente. Você vai travar essa parte aí. Porque a parte das costas, a gente vai fazer embutido. Eu e você. Você percebeu que na parte do forro, já tem botões, né? Porque eu já travei lá com os botõezinhos. Porque depois, é tipo assim, o botão vai ficar por dentro. Certo? Olha só. Agora, eu vou colocar cava com cava. Vou vir no meio exato da lateral, costurar e fazer um pique. Olha. Costurei. E vou abrir aqui, fazendo um pique perrente à costura. Vou fazer isso aqui do outro lado, olha. Também, certo? Pronto. Agora, eu vou cobrir aqui com a parte do forro. Aí, eu vou vir aqui na parte do pique certinho, olha. Tá vendo? Virei, porque eu tenho que ver o pique pra começar a costura lá por cima. Rente ao pique. Parei. Vou costurar a parte da barra. Toda essa curvinha da barra, olha, forro com tecido principal. É só ir costurando, não precisa ter medo, tá? A gente só aprende as coisas errando. Errando que você aprende. Aí, depois que você errou uma vez, você acertou depois, você não erra nunca mais. Então, não tenha medo de errar, não, tá? Ó, fiz pique, retirei os excessos e virei a peça. Virei pela parte da cava. Olha isso. Você passa a barra, tá? Olha onde tá os botões. Tá vendo? Por fora, não dá de ver, né? Pelo lado principal. Aqui, eu vou costurar a manguinha. Vou costurar de frente com frente, costa com costa. A curva maior para as costas e a curva menor para a frente, né? Então, vou costurar. Depois, vou costurar a lateral e vou overlockar. Tô falando isso, por quê? Porque o vídeo cortou. Mas, é só isso, tá? Costura a cava, toda a cava. Aí, depois você overlocka. Costura a lateral, termina de costurar a lateral. Overlocka, certo? Que aí, vai ficar perfeito. Que é somente isso que a gente vai fazer aí. Ah, e se você quiser, pés ponta a parte da barra. Certo? Olha aí. Costurei. Depois, eu uni aqui a lateral e overlocka. Não, overlocka primeiro, tá? Aí, depois você une a lateral e overlocka de novo. Certo? Ou você pode fazer esse zigue-zague também. Não tem problema. Olha aí, costurando toda a curva da cava. Daí, o que que acontece? O vídeo cortou. Mas, olha só o resultado. A parte da frente, parte da manguinha. Olha a parte daqui, olha. Isso aqui que eu tô falando, ó. Eu overlockei a parte da curva da cava. Depois, eu fechei a lateral, olha. Até a marcação, tá vendo? Fechei e costurei o verlock aqui também. Pronto. Parte das costas. Aqui, olha. A manguinha frente. Esses botões, tá vendo? Só se você quiser, gente. Eu te aconselho o quê? No lugar desses botões, você vai colocar aqui, olha. Vou encaixar o botão pra você ver. Mas, é que onde tá na modelagem, tá a marcação exata. Onde você vai colocar a... Fazer a costura reta. Você faz uma costurinha reta se você quer fazer um macacão. Se não quer fazer um macacão, faça só a camisa, tá? Olha, faça a costurinha reta aqui. Certo? Pra ficar perfeita, pra dar mais conforto ao pet, tá bom? Aqui, olha. Eu vou medir exato. Você vai ver, olha. Vai dar 32 centímetros, que é a medida das costas. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E um beijinho no coração de cada um. Não esqueçam de deixar o joinha, não, né? Beijo. Fiquem com Deus.